Fala galera do YouTube, venho aqui trazer aplicativo de internet. Como estou testando alguns dias funcionamento do aplicativo. Aplicativo fácil usar presta atenção no vídeo se não perder alguns detalhes. Operadora estou testando e roxinha você tem escolher servidor brasileiro ou exteriores funcionar. Depois colocar nome play load operadora roxinha conectar vai ter opção escolher vedar roxinha. Depois colocar nome play load operadora roxinha conectar vai ter opção escolher vedar roxinha. Se não conectar de primeiro liga e desliga modo avião. Se não conectar de primeiro liga e desliga modo avião. Se inscrever canal deixa likes. Operadora estou testando e roxinha você tem escolher servidor brasileiro ou exteriores funcionar. Depois colocar nome play load operadora roxinha conectar vai ter opção escolher vedar roxinha. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.